E por que a gente vai falar de WhatsApp hoje, né? Vocês viram aí nesse bate-papo que o botão do WhatsApp tem um potencial gigantesco de trazer cada vez mais leads pra gente. E não só mais leads, mas também como vendas. Então, pra gente entender um pouquinho melhor essa parte de vendas junto com o WhatsApp, é que a gente vai começar a conversar e bater um papo aqui. E a primeira pergunta que eu queria começar fazendo aqui é por que que, na opinião de vocês, Diego e Thiago, o WhatsApp é uma ferramenta que se popularizou pra fazer o trabalho de vendas. Seja elas as vendas mais diretas, mais consultivas, né? E vocês acham que a pandemia chegou a intensificar esse processo? O que que ela interferiu dentro disso? Se quiser começar, Diego, fica à vontade. O WhatsApp, pra mim, se intensificou porque todo mundo usa, tá? É sempre quando a gente fica no dilema de vou usar uma rede social, vou usar um LinkedIn pra prospectar, vou usar uma outra coisa, a gente sempre fica será que meu prospect usa, ele tá lá? E todo mundo usa o WhatsApp. Se você é um ser humano no Brasil, você tem o WhatsApp, né? Tem outros países que não usam tanto, mas aqui no Brasil é muito forte. Os e-commerces, lá no começo, aprenderam a usar. Se você lembrar do WhatsApp Business, as primeiras funcionalidades eram tipo chatbot, era resposta automática, era catálogo. Então, ele começou com vendas mais simples, mas nós, vendedores, aprendemos a usar, aprendemos a falar com nossos prospects também por lá. Pô, se meu prospect tem, vou mandar um alô, vou abrir esse canal. Então, ele acabou se tornando popular porque, sim, todo mundo usa. Então, se meu prospect, se a foto do WhatsApp bate com a foto do e-mail, pô, vou tentar ali um canal, né? Uma abertura. Então, a gente aprendeu a usar bem e essa ferramenta, hoje em dia, tem técnica, tem... A gente vai comentar bastante aqui das etapas, como é que eu uso na prospecção, como é que eu uso depois de um diagnóstico, né? Para manter o lead aceso ou engajado. E a pandemia movimentou tudo que era venda presencial para o online. Então, tudo que é ferramenta que ajuda você a fazer uma venda à distância, ganhou tração na pandemia. A gente é uma delas. Então, o WhatsApp ajuda negócios e a pandemia só intensificou em todo tipo de negócio que acontece à distância. Então, com certeza, é um cenário mais favorável. Pegando o gancho do Diego, acho que a primeira coisa é... Quando a gente fala de canal de comunicação, a primeira coisa que a gente analisa é o quanto o canal está saturado, né? Então, é a mesma lógica de eu pegar a Marginal Tietê durante as 18 horas de um dia útil, né? Cara, vai ser mais difícil eu deslocar. Tem muita informação, tem muita coisa acontecendo e eu vou estar mais lento. Por mais que o e-mail seja a melhor ferramenta de vendas, né? E a gente usa muito o e-mail. O e-mail, ele é tipo assim, ponto central, tanto do nosso processo de prospecção fria, quanto do non-bound. O WhatsApp é um canal direto, né, cara? É um canal que você normalmente não está poluído, né? A própria tecnologia do WhatsApp, ela trabalha muito para bloquear spam, mensagens não autorizadas. Tipo, tinha gente comentando aqui no chat, quem já tomou um bloqueio curte aqui, né? Então, assim, você não consegue usar o WhatsApp sem autorização do usuário. Então, eles têm um trabalho muito bem feito, diferente do e-mail, que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Por mais que os servidores cada vez mais evoluam para tentar bloquear mensagens indevidas, ainda existe um volume muito grande de propaganda, de comunicação. Então, é um canal mais poluído, né? Já o WhatsApp, cara, velho, primeiro que a maior parte dos usuários tem push, né? Outra coisa é a penetração, né? É absurdo. Eu não lembro agora a estatística, mas é um número superior a 80%, né? No Brasil, o número de smartphones que tem o WhatsApp instalado. Então, a gente está falando de um canal que todo mundo usa, que é pouco poluído, que é muito controlado pelo fornecedor, pelo criador dele. Então, cara, é o estado da arte, é o ouro. Agora, como qualquer coisa que funciona bem, que tem muito acesso, ele tem uma complexidade de uso, né? Você não pode fazer spam, você não pode fazer lista de transmissão, você não pode mandar mensagens para usuários que não estão te autorizando, você não pode jogar fora da regra. Mas isso é bom, tá, galera? Porque quando algo não é regulado ou não é controlado, o que tende a acontecer é isso, é o canal se poluir e ele parar de funcionar. Então, a minha visão é assim, cara, fundamental, tanto num fluxo de prospecção fria, tem que estar dentro da tua estratégia de smartphones dentro do WhatsApp, mas respeitando o usuário, entendendo, pedindo permissão, indo devagar e também para uma estratégia de inbound, produção de conteúdo e distribuição, o WhatsApp também é um canal excelente, mas tem que ser algo do teu usuário. Tem que optar em se comunicar contigo por ele e seguindo todas as regras para você evitar de não sofrer um bloqueio ou perder ali uma boa oportunidade de engajamento e interação. Cara, muito massa. Eu concordo muito com o que vocês falaram. Isso a gente, inclusive, viu na prática que a gente não adotava, né, no início, o WhatsApp como um dos meios e sempre o pessoal falava tem como você mandar um WhatsApp e tudo mais e a gente começou a notar, inclusive, que agilizava mais, né? Ah, vamos marcar, vamos fazer aquilo ali. Você está justamente falando pelo canal que o cliente está querendo conversar com você. Então, a partir dali, aí você manda um e-mail, você marca uma call, você marca uma demo, né? Isso aí você aplica bastante para a gente. E como a gente está falando dessa questão de assertividade com mensagens, né, a gente sabe que adotar a linguagem certa, mais persuasiva, ela faz muita diferença numa campanha de vendas. Que isso pode ser, vamos dizer assim, um ponto primordial para você conseguir virar aquele lead ou não, para você ter uma abertura para abrir uma negociação e tudo mais. Então, a pergunta aqui é saber se existe alguma forma mais específica de se comunicar por esse canal, que é o WhatsApp, quando a intenção é justamente fechar a venda. Show. Manda ver, Tiago. Cara, é aquilo que a gente falou, né? Acho que o primeiro ponto é que você está entrando num canal mais pessoal. Então, você precisa de autorização, você precisa de permissão, tá? Tudo, a gente tem sempre que pensar como é que essa ferramenta funciona e como é que eu uso ela a meu favor. Eu acho que tem duas coisas importantes que você tem que pensar, tá? Dentro do teu processo de prospecção, no teu primeiro contato, você tem que ser o mais permissivo possível. Porque quando a pessoa pensa em você, quando você recebe uma mensagem pela primeira vez de alguém que você não conhece, a primeira coisa que você analisa é quem é esse abusado que está me mandando uma mensagem. Então, se você já chega cheio de propriedade, fingindo conhecer, né? Tipo, cara, tentando fazer maracutaia, cara, a primeira coisa que você vai criar é um afastamento. Então, eu nunca usaria o WhatsApp como primeiro canal, sempre como um canal secundário e de apoio. Eu sempre vou iniciar essa mensagem pedindo autorização e tentando falar, cara, tudo bom, aqui é o Tiago, eu te mandei um e-mail, eu não sei se você conseguiu ver, mas para mim é muito importante falar contigo, eu peço desculpas por estar mandando essa mensagem ou te peço licença por estar mandando essa mensagem e queria saber se eu posso te ligar, se você tem cinco minutos para explicar rapidamente como eu posso te ajudar. Cara, só de você mostrar transparência, que você se preocupa com o prospect, que você está interessado nele, que você não é mais um vendedor mala sem alça que vai empurrar um produto e que você respeita o tempo dele, você já está diferente de 99,9% da galera que vai usar o WhatsApp. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, respeito, ir devagar, pedir autorização e se preparar para dar o próximo passo. E aí, justamente nessa questão de time, para quem tem um pipeline ali muito bem estruturado, que tem várias etapas dentro do funil de vendas, como que a gente sabe qual que é o time perfeito para a gente usar o WhatsApp para essa comunicação? Cara, eu acho que o Tiago ele trouxe um exemplo lá no início, que ele nunca usa o WhatsApp como primeiro contato. Beleza. Ele sempre manda aquela outra mensagem, vai por e-mail depois e tal. Como que a gente consegue, dentro de um processo comercial, você está ali com o seu funil todo desenhado, etapa por etapa, cara, aqui o canal que eu vou usar vai ser o WhatsApp, aqui eu vou mandar um e-mail, por aqui vai ser uma ligação. Como que a gente vai conseguindo mapear em qual etapa que a gente muda, que a gente deixa o WhatsApp de lado, que a gente busca o WhatsApp, que a gente usa ele como um aliado? Cara, tem um conceito muito legal que a gente, o Tiago também, dissemina muito nos canais dele, que é a cadência de prospecção, que é a sequência de atividades que eu vou fazer para me conectar com alguém. O vendedor, quando ele tenta um e-mail e tenta um telefone e fala, cara, eu acho que agora já deu, vou incomodar, ele deixa muito dinheiro na mesa. Então, a gente padroniza uma sequência de oito, dez, doze contatos, onde ele vai fazer a atividade, as atividades, seja mandar, seja fazer uma primeira pesquisa para aumentar o contexto, aí ele manda um e-mail, se o lead pedir o contato, ele tenta duas, três ligações, referencia um e-mail, depois ele vai para o WhatsApp. Ele vai se apresentando para o lead e aí ele aumenta as chances daquele WhatsApp não ser rejeitado. Eu vou entrar por um canal que ele não está acostumado, como o Tiagão falou, não está saturado, não tem ruído, ruído é tudo que distrai o teu prospect, como o e-mail é. O e-mail é extremamente poluído e te distrai, é difícil se sobressair no e-mail, é mais difícil do que no WhatsApp. Então você usa o WhatsApp como um canal suporte ali na terceira, na quarta, na quinta atividade, na prospecção, para tentar tirar aquela pessoa do estado de ocupado para curioso. É sempre assim, estou muito ocupado para responder. Se a sua mensagem não é customizada, o lead não vai trocar o que ele está fazendo para te dar atenção. Então ele continua no estado de ocupado. Se ela é boa o suficiente, ele vai para o estado de curioso. Deixa eu ver o que tem ali. Então na prospecção eu usaria com essa sabedoria assim de, putz, tem dez atividades na prospecção, na quarta, na quinta, eu tento um contato via WhatsApp, quem sabe uso uma outra rede social tipo LinkedIn depois para aumentar as chances ainda de um contato, mas não abriria a prospecção sem nem fazer uma pesquisa, por exemplo, mandando WhatsApp. Eu acho que é um jeito errado de dar uma bola na trave ou fora do estádio na maioria das vezes. E no processo comercial eu gosto sempre de, cara, se o WhatsApp me ajudar a garantir o próximo passo, ótimo. Por exemplo, busquei um próximo passo. Tiagão, eu te ligo quinta então, nove horas, como a gente marcou para definir se a MeTime tem um potencial de parceria com a Growth. Tudo bem? Tudo bem. Então na quinta às nove eu vou ligar para o Tiago. Esse é o nosso próximo passo. Eu acho legal relembrar, por exemplo, via WhatsApp, que aquela coisa está acontecendo, que a gente tem uma reunião às nove, enfim, como ajuda para garantir um próximo passo. Eu já usei o WhatsApp, por exemplo, naquele prospect que foi, foi, foi no processo comercial comigo e depois estava desaparecendo. Cara, eu quero tirar isso da tua lista de pendências ou quero tirar isso da tua lista de preocupações. A gente conversa 15 minutos e mata essa proposta comercial. o que você acha? Isso normalmente destrava, uma frase que eu gosto de usar. Eu quero tirar isso da tua lista de preocupação. Então essa é uma frase que às vezes eu jogo no WhatsApp do cara e peço para a gente matar o assunto que ele está evitando por algum motivo. E deu certo, em outras situações não vai dar. mas é uma forma inteligente de trazer o lead de volta via WhatsApp. Boa, boa. Cara, eu tenho três pontinhos que a gente tem que ter atenção no WhatsApp, tá? Primeiro, estou, a gente vai voltar a ter isso, a gente não tem, mas estou no evento presencial, encontrei um potencial prospect, alguém bacana, tá? Que tem sentido entrar no meu funil. Cara, esse hack aqui ele é bem bobo, tá? Você consegue fazer isso sem nenhum tipo de editor de imagem, usando apenas o teu, cara, eu fiz o meu só para você ter uma noção no meu Instagram, tá? Então, ó, eu usando um gerador de QR Code, tá? Eu gerei um QR Code do meu WhatsApp e deixei como o meu descanso de tela. Então, se eu estou em um evento com uma pessoa que eu quero guardar o contato, em vez de eu dar o meu cartão de visita, eu falo, escaneia o meu QR Code quando você escanear. Então, eu tenho salvo na minha agenda o Thiago Reis. Então, o que eu vou fazer? Ó, estou mandando o meu contato. Então, o que acontece? Perna, quando você salva o meu contato, a partir desse momento eu consigo fazer lista de transmissão contigo. Então, eu tenho tanto você com o meu contato quanto eu estou com o teu contato para continuar esse papo. Então, já é um rec, assim, ouro, já leva esse para o teu processo comercial. A segunda coisa, é, na prospecção, foi o que o Diego falou, você tem que fazer, cara, diferentes testes. A gente tem campanha que começa com WhatsApp, que campanha que não usa WhatsApp, e assim a gente vai testando, tá? E de acordo, não tem fórmula mágica, não tem regra de bolo. De acordo com o teu mercado, vai funcionar mais ou funcionar menos. Por exemplo, cara, estou no mercado jurídico, o advogado é um pouco mais delicado, um pouco mais chato. Cara, talvez não seja o melhor canal para você utilizar. Ah, estou no mercado de pequenas e médias empresas que os fundadores são mais informais, eles não se importam. Teste, gente, você tem que testar, fazer a B, me diz se a conexão está funcionando. Funcionou, vira processo. Não funcionou, descarta e parte para a próxima. Agora, o meu conselho para quem trabalha em vendas, sempre tente se conectar pelo WhatsApp, porque é o lugar mais rápido para você fazer follow up. Se você conseguir fazer esse hack, fazer o cara salvar o teu contato, perdeu a oportunidade, daqui a 30 dias, você pode começar uma lista de transmissão, fala, Perná, estou com uma novidade aqui, irmão, preciso te contar, porque eu acho que vai fazer muito sentido para a RD. Bom, tem uma pergunta aqui, do Rodrigo Moreno, ele vai para o Diego, quando ele estava explicando lá, com relação à abordagem via WhatsApp, é se no caso se trata de outbound e não levantada de mão, certo? Essa é a pergunta dele. E aí eu vou complementar, usando, fazendo a pergunta, aproveitando que estou com dois mestres aqui, quando a gente trabalha com inbound e trabalha muito com levantada de mão, com HR, cara, beleza, o cara colocou o número ali, eu acho que já tem uma liberdade maior de mandar. E quando não é levantada de mão e você consegue esse número dele, através de uma participação de um evento, alguma coisa do tipo, como é que fica essa utilização e essa abordagem via WhatsApp? Quando você está fazendo uma cadência para alguém que pediu contato, ela é muito mais agressiva, ela tem mais telefonemas, tá? Quanto mais telefonemas, mais agressiva a cadência é. Agressiva é uma boa palavra, porque se você tentar só com telefone, o que você vira? Um telemarketing, certo? E o telemarketing é mega agressivo. Então, desconsiderando o discurso comercial, né, que é uma outra parte mais pior, assim, do telemarketing, quanto mais telefonemas, mais agressiva é a cadência, então, mais ela funciona para levantadas de mão. Para leads outbound, tu tira os telefonemas e tu deixa-os mais em terceira, em quarta, quinta atividade, porque tu não pode ser tão agressivo no começo, se apresenta via e-mail, etc. Então, tem ainda esse cuidado especial com a cadência. Dois, no Brasil, as bases são públicas. Isso significa que, quando tu vai lá numa ferramenta de busca, tu acha comercial, arroba me time, aí tu tem que criar uma cadência para descobrir quem é o Head of Sales da MeTime, que é o Rui, e depois uma outra cadência para prospectar o Rui, tá? Então, tem cliente da MeTime que trabalha assim, com uma cadência para fazer a pesquisa, fazer uma ligação, descobrir quem é o decisor, e uma cadência para prospectá-lo na sequência. Aí, Tiagão, se você tiver outros exemplos de uso em outbound, tu faz também, acho que é legal complementar a resposta. Então, vamos, de novo, para mim tudo é teste, não tem resposta perfeita, vai depender do mercado, da complexidade, do quanto que é o mercado mais formal, quanto que é o mercado mais informal. Tem que tomar cuidado com a LGPD, tá? Por mais que a LGPD fale muito sobre a produção de dados de pessoa física, e não de dados de pessoa jurídica, que é uma grande confusão que a galera tem, o WhatsApp, normalmente, a não ser que seja um telefone corporativo, ele tem de ser da pessoa, então, você tem que tomar um cuidado grande. A gente usa uma série de estratégias para conseguir esses dados dos mais variados lugares, tanto com ferramentas de inteligência comercial, quanto o scrapping, que, tipo, chupa dos mais variados lugares. Acho que, considerando que você testou, o que eu acho muito importante é você ter uma abordagem, cara, muito leve, de, cara, mandar uma mensagem e esperar a resposta e não ficar, tipo, tentando poluir esse canal. Quando eu vou atrás de uma conta mais enterprise, ou seja, uma conta mais estratégica, maior, normalmente, eu uso o número de WhatsApp para fazer retarget dentro de rede social, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo um ABM para trazer o... Quero conversar com o presidente da Stone ou com o presidente da TOTUS. Velho, eu consigo extrair os dados dele usando ducha, usando algum plugin, né? E vou começar uma segmentação dentro do Facebook Ads para impactar esse cara via Instagram, fazendo com que ele veja alguns conteúdos meus antes de eu fazer o primeiro contato ou de alguém do meu time fazer um contato. Só que é um tipo de marketing mais artesanal, muito cirúrgico, só vai fazer sentido se você tiver um ticket médio relativamente mais alto porque é um fluxo mais longo, né? Agora, se é um cara tipo cold, 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 eu não tenho contato nenhum com ele, é uma conta mais enterprise, eu vou tentar fazer um pouco mais de social selling, mandando mensagem via LinkedIn, talvez e-mail e usar o WhatsApp dentro do meu quarto, quinto dia, né? É tipo assim, é uma tentativa que já fui em outros canais que não me deram resposta e agora eu vou pro WhatsApp não privilegiando ele, principalmente em contas maiores que tendem a ficar com raiva e o cara vai voltar com aquela pergunta de de onde você tirou o meu WhatsApp e quem você acha que é pra mim, pra tá aqui me prospectando. O cara mandou isso, meu irmão, elegância de um nobre inglês, tá? Olha, me desculpa, não tinha a intenção de ferir a tua privacidade, nem tão pouco te incomodar, mas realmente, cara, eu acho que eu tenho algo que pode ser muito útil e vai te ajudar a reduzir custos, aumentar faturamento e tudo mais. Tipo, pede desculpa porque o cara vai se sentir mais respeitado, mas já engancha um benefício tentando trazer ele pro copo. Eu acho que esse respeito do Lorde inglês faz toda a diferença no processo comercial, né? Eu queria agradecer pra caramba a participação de vocês dois. Acho que, assim, fiz muitas anotações, foi a senhora a aula pra mim aqui também, mas, principalmente, o Thiago trouxe alguns hacks bem interessantes. Eu sigo o Thiago há muito tempo, então ele sempre traz um hack diferente, a gente vai anotando ali. Muito bom, valeu demais, Thiagão. Diego, a gente trabalha praticamente junto, direto, a gente tem cliente que faz me time também, vem pro CRM, isso aí é muito massa. Então, queria agradecer pela participação hoje, espero que, pra quem esteja assistindo, tenha agregado bastante. Legal, obrigado mais uma vez pela participação. Então, Thiagão, sempre uma aula, obrigado aí pela abertura, gentileza. Quem quiser adicionar, trocar ideia, conhecer a me time, só procurar Diego Cordovês no LinkedIn, Instagram, tô em todas as redes sociais, assim, ficou à disposição de quem precisar, tá bom? Obrigado demais, sou fanzaço da RD, cara, o que vocês estão fazendo é incrível, aprendi inbound com vocês, aprendi vendas com vocês, então, é sempre uma honra aí estar perto. Quem quiser fazer um 2021 histórico, vambora, eu sou muito empolgado e adoro fazer isso. e aí, eu sou muito